Epa, rei, arueira, beira de mar, canoa Salve, Deus, e Tiago, e uma Itá Eta, costão de pedra dos homens brabo do mar E Xangô, vê se me ajuda a chegar Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade E o seu mar praia sem fim E o você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos Super Guanapara Este samba é só porque E o gosto de você Amor, ele não vai sambar Seu corpo pronto vai lançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no carinhão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Este samba é só porque E o gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo vai lançar Aperta o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista chegando E vamos lá Aperta o cinto, vamos que O cinto, vamos que Tchau.